Obrigado. Não há mais de onde eu estou? Vá pra ir embora, não há mais de onde eu estou? Foi de onde eu estou? Seria? Lóg vai dar, sim. Deito, o passaporte está aí. Passaporte. Deito. Falam, por favor? Annaldo a pouco, abba? Deito, que é o passaporte? Deito, o passaporte está aí. Falam? Falam, por favor? Estos no não. Falam? Falam aceita está aí. Que é? Deito, o passaporte está aí. Deito, o passaporte está aí. Deito, eu digo que a Brandon mm foi por favor. Vamos aqui colocar algumagua? Eu falei. Falam, são? Deito, deito. Vamos lá. Não estamos acоне. Hier irá theories está aí, cerra, vamos swissa. O que você acha que você quer fazer? Eu pego de novo, gente. A gente vai fazer isso aqui. A gente vai fazer isso aqui. R$1.000. 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 Você quer feras Grancis quando lavar... Cur você fala sem como é outro lado? Any casa gemachta? Neste aqui... R$3.000. Neste aqui... É isso aí... Anthem todo o futuro com um o o o o o o o o o Eu não sei o que é que eu estou aqui Ele vai ser 1,2,3,4, 5,6 Eu não sei como você ouviu Eu não sei como você está falando Eu não sei Eu não sei Você não sei como eu posso fazer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Exit Он ter 28oren Exit muss numercic Exit Já queria até pro Exit 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 Eu gostei, 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 gostei. Hello Niran, bro, hello. Hello Sujit, bro. Welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Quem está aqui? 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 Eu estou aqui. Vamos fazer tudo. Não, não porque. Não, não, não vai abrir o que? Não, não vai abrir o que? Não vai abrir aqui. Não vai abrir aqui. Você vai poder resolver isso? Sim. Não vai abrir o internet. E aí eu estou indo para o Bp. Isso é 2 dias... No dia não está chegando a todo... Eu não estou indo para o 30 Esse é o mini car... Isso não é um minuto mesmo... É um minuto que não consegui. Não consegui. Não consegui. Mini... Ok. Completa... E então eu estou indo para o meu nome. Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui em sua casa Todos são aquelas Sim, eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Isso é um mission de ir embora Eu estou aqui para todos os computadores Eu estou aqui Compre um vídeo Um Weakliss Deleiroiner Deleiroiner O Dasbord Deleiroiner 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 Torn off your vehicle engine using the toggle ignition button Kill one enemy with 10 meter of Eure Survive 20 minutes in a single match Eeeh! 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 You got a glitch? Eeeh! Contraband and you can't kill me Eeeh! Do you want a mini skin? I don't like it Rock and roll Eeeh! Eeeh! I'm going to block you bro Eeeh! 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 smell it! Eeeh... Eeeh... Eeeh! Portanto você tinha que ter dez minutos finек Tem oito duramente Deixa ele virar 15 minutos Os minutinhos nagga Ten mots e bin Prize Você tem pues Vamos já Você disse que Nairu Aí tá tirando 54 minutos Estou em raiz Para tomar banheiro Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, like you, like you. Vikram Thaman, thank you so much, Sachin Gurum, Kusala Tapamokha, thank you so much. Not playing competitive NPC... Essa é uma corrompida... ...Eve táradando... ...Eve tpp, né, vpvd... ...eve ta, temexcuse ouva. Peload man... E aí o que é isso? Tem um dia para rar? De dia para rar, um dia para rar. Você pode ver como um tiktok? Um tiktok pode copiar para fazer isso que eu acho que é isso. Um, não é isso? Um, 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 um. Um, 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 um. . . . . É que eu estou indo agora Na PCS Bubji O pessoal vai fazer a família Mas tudo está fazendo a competição Tudo está competindo Bubji, não era um ataca A gente tem que ficar aqui 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 A gente não tem que ficar aqui Não tem que ficar aqui o que é o que é o que é virado? por ela mesmo essa senhora quer ter o Rue por que eles estão no O? o Gelo Taino? por que vocês estão no padre? por que o 4 não saia do carrinho e não saia do carrinho por que hães artes? então não pode fazer nada, mas o que eles não conseguem mas podem demorar para o grupo então está chegando pela jornada então ela não conseguiu fazer isso Qualificação do Clowne O que foi? Qualificação do Clowne Meu mate Qualificação O que é isso? Riz aqui Eu não tinha uma vida aqui Eu não tinha atitude Eles morremoso E já deu E eles vão Jesus E eles vão ar chileiros Então vamos à fronte 6 Vocês estão aqui. A porta do diabos dele. Você está na porta do diabos, não vai. O nome é que era? Você está aqui. Aqui está o meio. A gente está lá. Ele está ali. A gente está ali, não. A gente está ali. Você está ali. Está ali. Ah, eu vou falar para você. Vamos lá. Estou ali, você está ali. A gente está aqui. A gente está ali. Aqui está ali. vamos para a pq certo Why notший an idiot colocato Vamos para ter dois localis verão? Installation O que é isso? Deixa eu pegar a nissal Aqui é o BSS O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como é isso? Ele está lá no instale Come lá Come lá, vamos lá Where is ele? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então, o que vai fazer a jogada? O que? Eu só fui um chato O que você vai abrir? O que é isso mesmo? Eu não vou Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Eu acho que o que é isso mesmo É isso mesmo Quem sabe que... É que aqui eles estavam vendo o footsap Aí eles estavam indo para um jovem, então eles estavam indo para um jovem Que coisa é que você quer fazer? Aqui é o que? O que foi para mim? Aqui ele está dando o que foi 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 Não sabe o que foi Aqui está o que foi Aqui está o que foi Aqui está o que foi O que esse aqui pode estar lá? E essa aqui pode estar na terra Olha lá, a terra também O que é que vai ser optimista? O que vai ser? O que é que vai ser procurado? Eu vou rolar para B6 Eu vou rolar para B6 Ele tem tempo Hello Sobhi, Kali goto, hello No pranjan na back 6 Onde está a building? Onde está a building? Isso é um bairro do meu building Sim Isso era um bairro Não tem outra coisa 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 Qual é o que é? O que é o meu game? O que é o internet? O que é que é que eu estou fazendo? E o que é que eu estou fazendo? O que você quer dizer? Você não está fazendo a minha casa? Eu acho que ele não tem muito medo Eu acho que esse é um pouco Eu não estou vendo isso Eu não estou vendo isso Eu não estou vendo isso Eu não estou vendo a DMR A DMR é a mutante 5 1 1 1 1 1 1 1 Não tem a car, mas não tem a car Não A car deve ir embora então há B , , Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Onde está você? Você vai lá! Não vai lá! Vamos lá! Você está feito! Você está feito? Outro lei! Você se chama ele durante o trein horas! Esses são 1,00 mil, um pra cá. Você conhece o que o Zon vem? O que você conhece? Onde você conhece? Onde está sou? O que eu sou? O que você conhece? O que eu sou! Ele está ligado por aqui Estou ligado por aqui Oh meu amor O que você está ligado? Se você está ligado por cima O que você fez para trás do meu dinheiro? Por favor, não é? Onde está indo? Onde está? E aí Já estou indo logo lá também, está aqui o bus? O esco? Tem, tem, tem Está tudo bem Surakse Gurungra Agora o que vai sair? Isso não vai sair? E aí oh meu Deus o que você faz com você como um é isso que você faz com um Aí o homem se fala E aí O que você comporta? Olha-a aqui Não está a pequena a pergunta não é? eu vou falar ele vai ficar com um é um Não, não, não Oh sh** O que é isso? Então vai embora Não vai embora Ele vai embora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu irmão, que coisa de bom? Você tem o meu pacote? Não tem nada, mano Você tem que fazer tudo pra fazer tudo e fazer uma criação de cá Não investe dinheiro Não está no bloco, mano. Não está aqui. Não está aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? É isso aí? Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que você está fazendo? Vamos lá bêdo perma Jog sempre sab. Sei que estou chast feliz Sei que estou chast feliz Certo a entra essa nada Na hora Freeze SaibaI Na hora sabia fora eu vou vir Ok ok Vamos lá. Vamos lá. O que é que eu estou? Não, não é? Vamos lá. 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 Vamos lá, rapaz? Vamos lá. Vamos lá. Se a gente dos anos de respeito. Vamos lá. Então vai lá. Vamos lá. No, cara. A gente mudou a vida. O que é meu gift? Eu não estou com medo Você está com o que é o que é? É isso aí Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não é só. Não tem nenhum problema, sem todos eles estão indo. Vamos ver aqui. Não, não vai ficar aqui. Não, não vai ficar ali. Eu estou à direita. Não, não. Vamos lá. e... ny olendo o o o o a trava 2 tous 정ada uma single são vals Você tem que fazer o que esse player? Sim Ele vai para o que? Ele vai para o que? Eu não conheço ele, mas ele vai pegar o que ele vai pegar Ele vai pegar o que o que ele vai pegar Não dá para o que ele vai para o que ele vai pegar Ele vai para o que ele vai para o que ele vai pegar Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou dar um pouco. Você estava com a carro? Ah, sim. A gente não tinha que ir embora. A gente não tinha que ir embora. A gente não tinha que ir embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que ta OPEN? A gente não vai. A gente não vai não vai. Vamos lá atrás? Vamos lá atrás. Vai dar uma outra segunda lei. Vamos lá atrás. Ei, você não vai? Ele tem aqui? Ele tem que começar. Eu vou começar. Vai! Ele não está indo estar até lá. O que é a carro? O que é? Aqui é a carro, o que é? Aqui é o carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí E aí O que é isso? E aí E aí E aí E aí Se você está em 1897, eles estão sendo capazes de fazer isso, eles estão sendo capazes de fazer isso. Eles estão sendo capazes de fazer isso. Eles estão fazendo isso. Ele tem um golpe de dash. Você está fazendo isso aqui? Você não tem esse compound? Você não tem o que fazer? Quando ele está fazendo isso? Isso é um lugar É um lugar, não é? Não está disponível Eles estão vendo e descanso Constante a 10% de air pack 2,5% de água 30% de água A gente está fazendo isso Você vê aqui o meu lado? O que é? Você pode deixar o lado ou o lado? Onde está? Onde está? Onde está o lado? Onde está o lado? Onde está o lado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? Você está aqui? Você não conseguiu ver ele Você não conseguiu ver ele Vamos lá, vamos lá Vamos lá o cara do seu lado o cara do seu lado você deve ir embora ele vai embora ele vai embora ele vai embora não quero ver na frente 20% do seu lado então eu estou vendo não quero ver na frente não quero ver ele vai embora O que é isso? O que é isso? Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. O que é isso? O que é isso? Eu vou passar aqui. isso você tem mais uma boa você deve chegar você é morto E aí E aí Vamos sair da barra? Tem que sair da barra Tem que sair da barra? Tá bom, aqui é isso A gente não sabe se fazer isso Aqui está com dor Vou dar essa barra Não, não estou dizendo que isso Vou dar essa barra o M2 é aqui Não tinha que fazer isso O que você que fez? O que foi a romper? A gente tem que abrir A gente tem que abrir Como você viu? Está aqui Estou me fazendo de alto na minha mãe Não tem nada de vergonha Ele vai virar Ele vai virar Isso é um bandido? Ele vai virar Ele vai virar Vamos lá para o lado da direita Aqui tem a late entry Eu não tenho medo de ficar aqui Por que isso? Vou sair Eu estou dizendo que eles estão indo para o arrago Eu não tenho medo de ficar aqui o que é? Eu estou aqui, então eu posso fazer um lado Eu tenho aqui para o lado Você pode? Você pode ir para o lado? Não, eu não tenho aqui Estou aqui em um bunker, eu vou ir lá O que você está vendo diabólico? Ele está escutando Ele está escutando Ele não está escutando Ele está escutando Eu tenho uma bota escutando Mas muito obrigado O que você está? Você está escutando Você está escutando Mano, isso é tudo ! Puta aí no Ruto! Não, não! Ele está todo o seu tempo! Ele estava fazendo o meu colite! Eu acho que ela começou a fazer o meu colite! Ele estava fazendo o meu colite! Hello, Roman, bro. Right, right, right. This side, siram, paul. Ele não está indo para o outro lado. 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 Aqui está ela a o que é? o que é? ele foi o que ele foi noc ele foi o que ele foi noc ele foi um jogo ele foi um jogo de green house ele não chegou ele foi o que ele foi noc ele foi um jogo ele foi para a minha mão O que eles estão nos níveis? Quem por aqui? O que por aí? Outro nook. 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 Outro nook nook nook. Não quer jogar nook nook. Tão mais uma coisa. Estou assim a gente ou não. Mas você precisa de uma picketloss, ele dá um pacote rápido? Você não está tentando fazer uma picketloss? Eu garoto... Deu pelo que você está schautendo... Deu pelo que você está enfrentando... Deu pelo que você está enfrentando uma pessoa. Hum... O que você está fazendo dungeon? O que você está fazendo? Lola... coloco... Como que você está fazendo dungeon dungeon? Você está listo de laika... Toda uma parte de laika... Bem, qual é? Eu acho que estou fazendo um sofá. . . . . . . . . 2 3 3 3 3 3 3 4 Já. O que você acha que é monga? Minigo skin. O que você é? O K2? Hello, Sunil Rimal, pador. Hello, welcome. Welcome. Pramod Sunwa, thank you so much. Like to like. Asmitam Mahar Zandai, thank you so much. Goshis Parajoli, thank you so much. Samu Magar, thank you. o 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 Onde está aquele armado? Onde está? Onde está? Eu vou derrubar Lave-se aquele aqui? Estou ali! Estou ali! Estou ali! Estou ali! Estou aqui! Nós temos a nossa equipe! Estou aqui! É claro que ele está pequena! Eu vou derrubar! Estou aí! Você está atingindo! Vamos lá! Vamos lá! Leve-a! 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 um o vamos lá vamos lá ele ele O que é que é? O que é que é? Eu estou aqui. Eu estou aqui para a gente. Você tem um ataque no meu. Eu vou dar uma vez ou eu. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Não esteja lá, não esteja nox. O que? O que Rau, senhor? A gente vai bater noz. O que é? Vamos lá. Acabou! o link o link menina Puxaagem não Você está ouvidando se pegar ele5 vem é é é é é eu eu a eu 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 o Vamos lá Fica Vamos lá Vamos lá Ele é o Signal Que é um it in santi? Ele não vai ter mais medo Não, eu vou ter mais meses Eu vou ter mais tempo Eu vou ter mais de mais né Você já for cabelo? Eu acho que não tem um carro Não, não é? Eu estou falando de um carro Você vai jogar a car Ele está aqui 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 Ela está no passapolo Estou indo para a gente Você está indo para a gente? frei-da-da-da Fale mais O que é isso? O que é que é? É morir Morir, eu vou pegar aqui O que é que é? Não vai sair daqui Não vai sair daqui Não vai sair daqui Você pode me fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? tudo um Vai dar toda soma Da derecha um pouco Nós não vamos nos Bishop Então vamos viar Follow assim Só que não vamos nos enviar atie segundo depois Foi porque ele não escreveu E esse coso tinha sentido Para ser que zumindest Não estamos следующia Tomando Vamos fazer aí Não vamos ver Como fazer eu vou fazer isso não estou falando de um verão não estou falando thank you estamos fazendo a zone hello bro thank you so much for the like thank you so much for the like to tell the session O que é isso? O que é isso? Não há pouco, né? São muitos. Eles estão colocando aqui. Eles estão colocando aqui. Eles colocam aqui. Se você quiser ver, você tem um pouco de medo. Se você quiser ver, você tem um pouco de medo. Isso é lógico. Você vai lá. Você vai matar. a primeira vez a primeira vez que ele saiu a primeira vez que ele saiu a primeira vez que ele saiu o que ela saiu? O que você quer? Que nuance, quanto é? O que você quer dizer agora? Aqui e agora. O que você quer dizer agora? Aqui temos a grandeza. A grandeza aqui. O que você quer dizer agora que você quer dizer? Muito bem, ela é assim. A igual é que ela quer dizer. Vocês sabem que aarcha está começando com a queda eu não quero te desafover e de outro mundo Você já vai fazer essa palestra Come on! Elas estão conseguindo Sergei, ele fala assim ai Você não quiser me bater? Eu vou bater aqui. E você vai aqui? Eu não quiser você guardar enquanto ele vai bater. Eu não posso, por que você quiser bater? Mas você quiser bater não. Aqui está Você não existe ninguém Não existe ninguém Do que ele morra em família? Deu outro lugar Se que ele estiver derrubando Por quê? Já está aqui e dá a 30 damage não é isso aí 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 eu te vi e aí a gente vai fazer um você pode pegar um 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 Você não sabe o que você está aqui Você não sabe o cinema? Você não sabe o que você está aqui Você está indo embora. Você está indo embora. O que é? Você está indo embora. Você está indo embora? Vamos lá, vamos lá Vamos comer, vamos comer Vamos comer Vamos ver o que vamos comer Pera, não vamos comer Aqui está? 2,3 Aqui está? Vou ver Vamos lá. Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Quem? Ah, ele estava morto Ele estava morto Você não conseguiu? Eu vou vir aqui Ele está na frente e na frente Não, ele está muito grande Ele está na frente Ele está na minha marca que que é isso, eles foram feosas pra ir embora Ah者 diz ele, a K udê eu vou subir aqui Como vocêaris haver? Me deixar divinos, vó Me deixar sozinha, me deixar mas você pode contribuir Que?, no Na breaka Desse이스 deixa aqui Agora você divide Abee nova Espera emmember導ar se você quiser uma direção ele tem a ser de uma caixa você está nasceu? você está no final você está muito grito e aí você está você está aqui oh O O P Você tem o player? Por favor Eu tinha que fazer isso Eu tinha que fazer isso 4x, 3x 3x Você tem o player Você não tem o player Você tem o player Por favor Eu vim lá de lá de novo Eu vim lá de perto de lá Eu vim cá apertar Vamos lá para a footshap É só ver Cá Boeing Por que mal Eu vim lá de novo Eu vim lá de novo Aqui está outro. Você single-se? Você não é isso? Não, ele pode ser Guar-Vir. Elereu-e! Draco River and Guar-Vir. Guar-Vitra. É Guar-Vitra. Ele está aqui fora. Ele-e Guar-Vitra? É essa vara em. A single story. O que é isso? É isso aí, eu vou me dar um pouco, só um pouco, um pouco. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vá para uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso é aquilo que eu tinha! Você está jogando lá no meu lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá no outro. Sampa está aí Vamos lá, vamos lá Oh, vamos lá Pode ir para mim? Vamos lá, vamos lá Nice Aqui, aqui Daíl? Aqui está eu que estou pintando, onde está? Aqui está ela? Sai, aqui está Ele nunca foi e aí Esse é o doga que ele foi? Ele foi lá? Ele foi lá Nice, Benzin Ele foi lá e ele Ele foi lá Ele foi lá e aí 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 Isso é isso Você está me caindo Ele tem que te derrubar Ele tem que te derrubar Eu estou indo lá Eu vou pegar Eu estou indo lá Eu estou indo Você está mesmo Você está ouvindo algo a é 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 1 é é é é 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 Eu tenho 3 kills Eu tenho 1 2 kills, 3 kills Mas o que é isso? Ele está em cima Sim, eu tenho Eu não sei se você tem que ter a M4 Eu tenho a M4 Eu tenho a M4 Eu tenho a M4 Eu tenho a M4 ! 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 Você quer ter o carro? Você está aqui? Qual é a pêncila? Qual é? Eu vou te dar de nada. Olha que desenho de nenares. Eu vou dar uma pêncila. Olha que eu estou falando. Então ele precisa dar um pêncila. Dele elhe dar de energia. Nrg Estou na pênkiller Mas a pênkiller? A pênkiller? Neste a chickpads A pênkiller A mini snapper Não tinha nada Na pásco dos do dia Mas a dia a dia Não tinha nada Acorca Panazinha eu já estou aqui por aqui eu vou pegar aqui um churro lá, você não consegue biber um churro lá eu estou aqui eu estou aqui está aqui, sabe? do que tem aqui? I転os para a gente eu vou ir embora . . . . . . . Volte à sair развendo aqui O cara está ali Está bala Que o br-c Está lente O que ele disse? Não! Um, vamos lá! Não vamos lá! Vamos lá! Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos. Você está rescindo? Vamos lá. Não vamos lá. Vamos lá. Oi! Vamos lá assim. Vou reviver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Agora vou lá para o lado Então vamos lá para o lado Então vamos lá para o lado Vamos lá para o lado Vamos lá Vamos lá para ir Não é outro escopo Vou pegar o outro Um.. Um.. A gente está esperando Ele está indo com a esquerda Ele está indo com a esquerda O senhor está indo com o filho Algumas não ficou prontas Não tem nada para o lado Não tem nada para o lado Eu vou fazer o lado Não tem nada para o lado Não tem nada para o lado Onde está a porta? Aqui está a porta Vamos lá para o lado para o lado Ele está no teatro Cara, vamos para o lado inventory! Loa! Down! A gente não está aqui Vamos lá para o Bidm, vamos lá e vamos lá Não tem nada, não tem nada Vamos lá para o Bidm Lá para o Bidm 1.20 Oh, isso é a gente vai lá Vamos lá O que é a direita? Ou a direita? É que se encarar no lado? O que é a direita? O que é a direita? É a direita? Jum, Jum, Jum Jum, Jum Vamos fazer uma costa de cair O que é que se encarar? Se encarar a direita, você quer uma direita Então, se encarar as a direita Jum, se encarar O que é isso? O que é isso? Tá vendo? O que é que é isso? O que é isso? É o que é que é isso? O que é que é isso? O que é isso? Ele estava aqui por todas as coisas que estavam aqui Eu estava embora O que é isso? O que é isso? Vou levar a casa A gente vai buscar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É só um. Você consegue novamente. Vamos lá. 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 E aí vamos lá. Aqui está a compound Aqui está a smoke Aqui está a compound Onde está? 53,000 reais Garot! Garot! 200 reais Compound terminal O que é isso? Vamos ver... Olha só... O que é isso? Eu estou indo para pegar a mão A gente está fazendo isso O que é isso? Eu acho que é o Compounder Eu vou pegar a L A gente não tem nenhum aqui A gente vai cair de 4x Não é pior Esse aqui foi um dos men que não foi só Você tem um combo de bora? Não, não é Ele tem um combo Você tem um dos ali Eu não sei Você tem um ali Não, não é? Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha O carro está fechado O que é que eu estou fazendo? Eu não tenho nada de fazer isso Eu tenho nada de fazer isso Eu tenho uma barra aqui Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu tenho nada A gente vai tomar a carinha Eu não tenho nada ... ... ee, para mim mesmo. ... ... ... A lade não foi, não? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou comendo você Eu estou comendo a arma Ele está comendo a arma Ele está comendo Não estou comendo Não, não, cara. Onde está a água? Não está a taxa. Não está? Não está. Não há uma posição, não. Vamos lá. Eu não posso parar. Ele está bem. Ele está indo até lá. 3 segundos. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Oh meu Deus tem a palavra O que é isso? Ele tem a palavra A palavra do marco Ele tem a palavra Para ele Ele não tem a palavra Oh, o que ele precisa Ele precisa de macros Ele tem a palavra Ele tem a palavra Ele tem a palavra É isso aí? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu já consegui restaurar isso aí. Não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada Eles estão indo embora Não pode deixar ele O que é isso? Não vai ficar com ele O que é isso? O que é isso? Ele é um player, ele tem um player Ele está com ele Action, action O que é isso? Você não vai me derrubar Agora vai me derrubar O que é isso? Vamos lá, mano. 1 HP, para o lado. 1 HP, para o lado. 1 HP, para o lado. Ele tem um arroba. Ele tem um arroba. Nossa, olha que. O que é que é que é? Tem um red-dread ou não? Não tem um red-dread. Não vou dar uma arma, eu vou dar uma arma Não vou dar uma arma 1 segundo a arma Não, não vou dar uma arma Vou dar uma arma Insta o ar, o ar, o ar O que é isso? 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 Vamos lá Oh, ele foi morto Ele foi morto ... ... ... o outro sai? o mesmo? indianas são aí, não é? o outro sai? o outro sai? sim, sim o outro sai? o outro sai? não entre o outro sai? O que é isso? Falei, vamos lá. Ok, vamos lá. Vamos lá, olha. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Um abraço É isso aí Eu quero agradecer Eu quero agradecer Você gostou Eu quero agradecer Você é um homem Eu quero agradecer O que é isso? Têm 1, 3, 3, 3, 4, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 14, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20. É isso aí, irmão. É isso aí, irmão. Eu não sei. Meu irmão está chegando. Eu não sei. 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 Eu sei. Eu sei que você já está. Eu sei lá. Olha longe das. Ela está chegando a próxima. 1 3 4 4 4 5 5 6 7 8 O que é que é que é que é? Vamos lá. O que é isso? Então a gente não pode dar balão. O que é isso? Vou dar balão. Vou dar uma balão. Não vamos lá. Seu reto que você não vai dar. Bem, não vai dar vocês não. Eu não não vou dar isso. Agora, eu vou dar vocês. Bem, é um novo novo. Eu vou dar uma boa 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 boa. É um novo novo novo. É um novo novo novo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Comissão O que é isso? O que é isso? Eu não estou vendo isso Eu vou fazer isso Ok E eu vou fazer isso Eu estou fazendo isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu não estou pensando em ver Eu não estou pensando em ver Eu não estou pensando em ver A sua própria game é um pouco O que vai acontecer agora? Então tem que ficar enredado Vamos ter um pouco mais presente Coincidência Vamos com o coincidência Então, fizemos uma hora Vamos ao que cada dia em um momento Ou Um momento O que está aqui? Mousepad Você estava indo para nós? O que é a diferença? Eu estava indo para todos I que fez uma hora aí o que é? Como fazemos a mente? Ainda estou fazendo isso. Enfim, o cara, tem alguém do que o cara? A cara de renxer não é? A cara de garotão. Nós estamos por aqui tímidas. Acabou. Vamos, vamos encontrar. então eu não conhecia assim Se inscreva no canal, Chico, at least que não conhecia eu não tenho os ataques para o pessoal xixin, o movimento, amitra, três dias Seja porque lhe não conhecia então eu vou entrar no canal Não escapa Se inscreva no canal, ora eu Viver Faleu Oh o que pressa para dentro Louento Não obstacles Faleu para gastar A linda para ojo Quando venimento Eu vou sair daqui Eu não vou sair daqui Ele vai Ele vai aqui, ele vai lá Ele vai lá Ele vai lá 2, 3, 4 Ele vai lá e eu vou pegar olá roda vem Vamos lá Vamos lá Não há drinks, vamos lá Vamos lá Eu não estou com ele Eu não estou com ele Eu estou com ele O que é isso? Ele tem um inimigo e eu vou pegar Eu vou pegar esse 2LK O que é isso? Ele está aqui, ele está meando Vamos lá Vamos lá, onde está? O que está? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! É isso aí! Isso aí, cara? O que é isso aí? 3 anos... O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá Vá, vá 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 Elopro Então vamos ver aqui Bro, eu quero ver no Allopro, eu quero fazer o que eu tenho atento para o botão para o botão Então você vai ver com o botão Ele tem que fazer o botão para o botão Você tem que ir ao botão para o botão Quando você vai? Você vai ver com o botão, então você tem que ir para outras Você pode ir para a resposta Você pode ver se você vai ver na botão Eles são tão carregados Eles não estão tão carregados Eles estão tão carregados Eles não estão tentando Você está tentando, você está tentando Você está tentando Colina, organização . 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 Muito obrigado, tudo bem? É bom, tudo bem? Eu falei, vamos lá, tudo bem? Você tinha sido pro E pra ser capaz de jogar um hangoutor? Você tem um Èóiara مcachar, muito bem, eu faço um aqui já. Você tem um aqui pra outrosshotamentos? Você tem um aqui na frente? Você tem um aqui pra ir atrás. Não, tem um aqui. Vamos para ver o cara e se é uma palavra. Não há uma palavra de novo para hoje, mas não há uma coisa de novo. Por aqui, a gente vem aqui. a cena é o que eu vou dar a casa o que eu vou dar a casa o que eu vou dar a